Pode saber, cuzão É ruim que eu não vou Eu vou lá nos laranja lá, mano Vou invadir a máfia, tá ligado? Vou invadir a máfia, vou morrer com o boneco dele, véi Vou, pode saber que eu vou Vocês não querem não? Vou lá Menor, pode logar aí pra matar ele de novo, mano Quem é o CJ? Esse aqui é o CJ? É, né? Olha o Flavinho Caralho, um milhão de dima que esse arrombado tá, véi Afasta o mic, vou afastar Cara, um milhão, véi Corra Mano, vou entrar nessa pôr Deixa eu abrir o TS Foda-se Última lock Ele não tem casa? Eu vou comprar uma casa pra ele, mano Dentro da quebrada ainda, véi Nossa, ele tá com a mochila Ah, ah Ah Mano, calma Calma, calma Ele tava com dois milhões Calma, calma, calma Vamos ver se já tem um carro no Alta Liza Pra comprar com o dinheiro dele Já vamos aqui no Alta Liza já, mano Nossa senhora, mano Que bagulho lagado, véi Lembrando, chat A live vai ser mais curtinha, tá, mano? Vai ser curtinha Porque eu vou ter que voltar pra casa Ajeitar e terminar a favela E amanhã eu vou mostrar pra você Ele tá de adem E estoque Vou comprar um Ald TT Foda-se Vou comprar um Ald TT 65 mil dimas O que é 65 mil dimas pra ele? Não é nada Meu amigo Vou comprar um Ald TT Comprei Nossa, ele tem bastante carro Calma, carrinho Vou comprar Compro ou não compro? 65 mil dimas pra ele Não é nada, né, véi? Hã? Aluguei, aluguei Aluguei Foda-se Mano, tomara que ele não me bata Aluguei Alugado com sucesso Vamos ver o que dá mais pra pegar aqui Nossa Olha o que eu posso fazer Eu posso pegar o TT dele E na Elements E no baú Turnar o carro Sem falar nada Escreva por texto Fala que não tá funcionando Como se fosse ele Puta que pariu Gostei Ele não tem nada Na mochila, véi Calma, calma Eu vou botar Eu não posso botar Roupa dos Laranjas agora, véi Nossa senhora Muito bom isso, mano Deixa eu ver o celular dele, mano Deixa eu ver o que tem de mensagem Menina, cheguei Tô indo Não vai me forjar E aí, gatinha Como você tá Tranquilo? Quem é essa mina? Quem é essa mina? Que tá dando mole pra ele Oi Onde você tá? Acabei de sair de serviço Se quiser Saiu E foi mal pela vez É que eu tô comendo Bolts Já vou mandar mensagem pro Bolts Vai tomar No seu cu Seu lixo de patrão Eu quero ver Você me pegar Cansei Da Elements Só trouxa Não quero mais ser tapete Saudável Saudável FFF Aí, Zé Cadê você? Aí, meu Pitty Eu acho que eu achei Aqui, mano Eu tinha parado Com o cara aqui Só que nem me falou nada Será que era essa aqui mesmo? Ó, vai tomar no teu cu, hein, maluco Vai tomar no teu cu, hein, filha da puta Vai te fuder, hein Vai se fuder, hein Vai pra casa do caralho, hein Eu te conheço nessa porra Eu sei quem tu é nessa porra Eu sei onde tu mora nessa porra Tu já me falou comigo nessa porra Vai tomar no cu, porra Vou atender tua ligação na casa do caralho, porra Ó, vou te caçar nessa porra Aonde que eu te ver Tu vai ganhar dor de pescoção Vai tomar no cu Mandando vagabundo ir pra casa do caralho Vai se fuder Vamos ver o que mais tem Cono 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 Eu Não quero mais andar Com você Eu não quero mais andar com você Acabou Nossa amizade Estou Saindo Da Elements Hoje Cansei De tudo Pronto Perdão O grupo errado Olha o grupo da Elements Isso aqui O que é isso Mano Será que eu posto uma foto com o CJ Tipo Só lazer Tá ligado Tipo assim O CJ só Mano O CJ só lazer Só lazer Pegou a visão Nossa mano Muito bom Calma aí Eu já vou botar o carro pra pintar Enquanto eu olho o celular Nossa E aí posto no grupo da Elements Não tô trabalhando Tá ligado Nossa Muito bom Calma Vou pintar esse carro de laranja Com o carro laranja E com a roupa dos laranja Ainda mano Mano Ele vai entrar aqui no quarto A qualquer momento E aí Como é que você tá mano Tô bem O que você tá fazendo Tô É Tô modificando meu carro Fica aí mano Bate no saco aí Ó mano Bota a TV aí Bota o Fifa aí ó Cara boa né De rocha né mano Jogar o Fifinha Deixa eu só botar o carro Pra modificar Já falo contigo aqui também Nossa Eu vou botar aqui Pra modificar aqui Alisar um pedido aqui 25541 Mano Tô com o TT na minha garagem Não consegui modificar Até hoje mano Quer atender Dora? Não Eu vou Vou com ela lá Comprar alguma coisa Pra ela comer Tá Só um minutinho Caralho Nossa Estragou tudo Opa moça Oi Opa Vem só um minutinho Tem que levar lá pro negócio Não sem problema Não tem que levar lá pro negócio Não sem problema Mano Não não O que foi O que foi Eu não sei Tem algo estranho Ai Mano Aperta F12 aí O que? Aperta F12 aí Não Tô te copiando pra te enganar Uma pegadinha Vou gravar pro meu canal Ah Eu botei seu boneco igual o meu Pra galera achar que eu tava trolando Entendeu? Caralho Filha da puta Que susto Você achou que era seu boneco? Sim mano Não Não Como é que eu vou logar no teu bagulho? Não tem tua conta? Será que tá valendo? Tá sentido mesmo É Não tem tua conta velho Tá Tá ligado? É meu fã Tô falando rapaziada É meu fã É ele que está a ver É ele que está a ver Exatamente Pega uma água lá pra nós Lá mano Deu certo Deu certo Oi? Oi Foi Pra cá Mano ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Ele caiu Cadê o menor? Tá atrás? É o menor? Deixa eu ver aqui Desculpa Qual é que é mano? Desculpa Pode caralho Qual é rapaz? Tá maluco? Não leva desaforo pra casa não rapaz Prontinho moço Só não esquece de botar na garagem Tá? Pra tinta secar bonitinha Beleza? Tá ok Obrigado Tá me juntam Tá me juntam Caralho Fudeu Fudeu Caralho Deixa eu guardar na garagem Deixa eu guardar na garagem Caralho Fudeu Vai dar uma pequena merda isso Certeza Eu vou tomar um tiro com esse carro aqui Pode ter certeza Eu vou tomar um tiro com esse carro Quem confia Dita um Eu vou trocar de roupa De roupa até longe Não tá dando nada Nenhuma das duas rádios Tá dando nada Tá ligado? Eu não sei se eu vou Se eu vou postar uma foto Mano Eu vou postar uma foto Faz tatu Puta que pariu God 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 Aí Tá safe agora chat? E joia E joia E Joia Aí caralho Agora tá faltando o que? A tatu Mano a tatu Vou precisar de dinheiro Gab O que você acha Da elementis Ser melhor do que os laranjas Mano eu vou tatuar o A na cara Eu vou tatuar o A na cara Não a loud é muito cara A loud é trolar muito com o dinheiro Olha o A na cara aqui Nossa senhora Olha o A na cara Com o chifre e o picolé Mano Pronto Agora aparece o CJ mesmo Agora como é que eu tiro uma foto Véi Coloca o outro cabelo rapado Igual ao duquezinho Que dá para pintar de laranja Nossa Fechei o olho na foto Vai ser Aparecendo mais um neto Calma Essa aqui Essa aqui Foda Esse coelho fechado mesmo Poucas ideias E tanga Vai querer o beijo Ou não Não briguei Com o barbeiro Não Agora Agora Sou Dois laranjas Cansei De ser Tapete Como é que é o nome Ó Ela mandou mensagem Virou Virou o suquinho Ah não Já vou matar essa mina Véi Eu vou matar essa mina Mano Vou comprar a comida Para já ficar de boa Flex shot Ó O cor não respondeu O cor não respondeu O cor não respondeu Nossa Eu vou trollar muito ele Véi Nossa Eu vou entrar Meia um dois Né Calma Meia Meia um dois Ih Que isso Tenho Tu foi no avalanche Vim mesmo Faz o compra aí Por favor Eu não Sei que se for Ué Quando a gente mandou Essa mensagem Mano Nove e quarenta Tem uma hora Caralho Mano Eu tô aqui Desde cedo Eu não vi ele Por aqui Véi Nem eu Nem eu Caralho Um tanto Quanto Estranho Eu diria Aconteceu alguma coisa Entre vocês Ou Nosso relacionamento Já não vinha Dando tão certo Todos nós Né mano Que merda De pergunta É essa Claro que não Que linda canela Impondo Todo respeito O que eu vou fazer agora Eu vou postar a foto Eu vou postar a foto E vou sair do grupo Tá ligado Eu vou postar a foto E vou sair do grupo Pega a visão Mano Eu tô vendo Sabe que eu tô com medo De fazer isso Vou falar um bagulho Sabe por que eu tô com medo De fazer isso Porque infelizmente Eu vou postar isso No canal amanhã Eu vou postar tanto O podcast que a gente fez Quanto esse vídeo E eu tenho certeza Que eu vou tomar hate Tá ligado Eu até quero que o editor Pegue essa parte assim Você aí Mano Entenda que é brincadeira O cara é meu amigo Eu tô fazendo live Eu tô fazendo live Da casa dele Tá ligado É uma zoeira Porque a galera Mano Entenda Ninguém vai dar Expulsar ninguém Ninguém vai fazer nada Com ninguém Tá ligado Leva o bagulho Na resenha Porque eu tenho certeza Que vai ter gente Que vai ficar maluco Que vai me xingar Nos comentários Vai falar Mano O que eu vou fazer Eu vou meter o louco No cono Onde você Tá amigo Aonde você tá Quero te contar Algo Mano O que eu vou fazer Eu vou chegar Vou fingir que vou descer Do carro pro cono Ele vai me ver de laranja Eu vou entrar E vou embora Tá ligado Onde você tava Nessa foto aqui Vou mandar lá no grupo Ó Pega a visão Ó Eu vou descer do carro E vou sair Tá ligado Calma Calma Eu vou descer do carro Mas eu não vou na elements ainda Eu não vou na elements ainda Chat Não tem sentido Eu ir na elements ainda Eu vou falar assim Consegue me encontrar Ó Pega a visão Só pra deixar Só pra deixar O bagulho no fogo Tá ligado Foda-se Ninguém tem um celular Um rádio Um rádio não Uma trouxa de roupa Mas ele Como é que dá a interrogação Aqui, véi Não Eu tenho um celular aqui Ah, não Se bem que eu não trouxe Eu tava bêbado Eu vou falar assim Ó Eu estou Igual Toretto, mano Eu estou igual a Toretto, mano Andando De carro Me fala Uma lock Calma Primeiro eu vou encontrar com o Connor Depois eu vou postar a foto Mano CJ Eu estou Na elements Literalmente Dentro Da elements Como que você quer uma localização Se eu tô na elements Se você quer conversar Em um lugar fora da elements Aí é outra parada Manda um sinal aí Qualquer coisa, mano Que eu já vou armado Como? Só dois na cara Bum 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 Onde que é o esconderijo deles, mano? Quero te encontrar, mano Cadê a física? Garena Garena A física A física Garena Física Calma, calma, calma Esconderijo secreto Sabe a nossa lojinha Pronto Vai na lojinha perto da praça Ou esconderijo lojinha do Vanilla Avamp E se deem Adore Físique Bum Sa** Aämä Bober A At Música 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 Ué 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 Que que é isso? Ué 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 Por que que eu to dando fuga? Música Acabou ai Mordor? Música 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 Que que aconteceu? Opa meu querido Música Tudo bem? Ô Opa meu querido Tudo bem? Tudo tranquilo com você, como é que ta? Pode baixar a mão ai Opa, desculpa, desculpa Tá tudo bem? É o seguinte, porque nós recebemos uma denúncia de tentativa lá naquela lojinha do senhor estava parado lá de frente e quando o oficial pediu para o senhor parar o senhor empreendeu fuga Não, 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 eu nem sabia que era comigo, desculpa Não, tranquilo, o senhor se incomoda se eu fazer uma revista no senhor? Não, não, pode revistar, pode revistar Com licença aqui, tá meu querido Com licença aqui, tá meu querido? Tá ok, tá ok Tá mano, a speed já veio Bom, tá tranquilo, tudo certinho, meu querido Desculpa ai, com certeza Porro, nada, que isso É aquilo famoso, você tava no local errado na hora errada Não, sem problema Tranquilo, até mais, e tenha uma boa noite ai Obrigado, obrigado Eita porra O Murilo já fez seus stories hoje O Murilo aceitou isso já? CJ? Ah Fingi que to falando CJ? Reime tá me ouvindo? Reime CJ? Tá me ouvindo? Vou mandar um... Irmão? Eita porra Irmão? Tu tá de laranja, velho? Fudeu Mano Fudeu, fudeu Não tô te ouvindo não, mano Mas você também nem tá tentando falar Claro que tô, minha boca tá mexendo Mano, ó, 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 ó Mano Tipo assim, velho Tipo assim, velho Eu posso até acreditar que é você, irmão Mas nunca que você usaria a tecnologia pra se comunicar, tá ligado? Normalmente você não usa a tecnologia pra se comunicar Você usa meio a idade das pernas Uma comunicação um pouco de sinais Uma pirueta pra trás Sei lá, mano Ah, entendi Tá, mano Beleza Mano, é você então Graças a Deus Fala aí qual que era o nosso segundo esconderijo Que a gente gostava de ficar, mano Pode mandar no whatsapp, já que você não tá conseguindo falar Eu te entendo, irmão Call, 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 call CJ Puta que pariu, velho Calma, calma, calma Onde que era esse... CJ Onde que era esse esconderijo, velho Ele faz corrigir Hummm Entendi Já vou mandar aqui Vou mandar essa foto Falar tudo errado Tem alguma coisa Mano Mano Mandei no grupo aqui Mano Mano Então tu tá meio alemão Tá ligado E tipo Eu não esperava isso de você não Então sei lá Mano Não sei qual tipo de atitude Eu posso tomar com você agora Sacou? Tá bom comigo Mano O que já? Mano Sabe qual que é o pior CD? É que mano Você não saberia escrever isso aí Que você tá fazendo Tá ligado? Caralho 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 Agora é o CJ né O CJ não roubaria a Ferrari não mano É que é a Luguns Não trabalha a Luguns Sim Mas eu só quero A し Isso aí 現場 Fodiu Vamos agilizando, vamos agilizando a gente. Bora rapaziada, olha. O meu, né? Era Ferrari? Conor, Conor, era Ferrari? Ferrari, Ferrari, azul. Pra onde ele foi? Meu Deus, eu vou de P2 com quem? Quem tem P2? Não, ele tava em frente à loja da Babi. Eu tenho uma Ferrari lá em casa. Alguém passa a pegar ela lá em casa e pega a Ferrari já pra lá. Cadê a Meca? Vamos andar no grupo, mano. Mano, minha Meca é um grilo, falou que tava lá na mansão. Ah, vou abandonar essa bomba. Calma que eu vou entrar no grupo agora, eu vou falar, chat, calma. Eu e o Machado. Acho que o Gritz também. A Benez, ele não vai pintar seu carro, Conor, porque eu já vim aqui e falei que história já. Nossa, mano. Postei a foto. Ó, vamos ver o que eles vão falar da foto. Vou ver aqui. Oh! Caralho, fodeu, mano. Ele mandou uma foto com a Ferrari do Conor. O que é esse lugar aí? Eu tô com... Eu tô com o piloto. Mano, parece ser o lado da avalanche ali, não? Eu acho que é perto da avalanche. A avalanche? Vamos passar aqui com o licinho. Ou é na fazenda isso daí, sentido fazenda. Eles nem fazem nem ideia de onde é, velho. A gente passa aqui na avalanche, se não for, só abre fazenda. Chate, quer me dar uns 5 likes? O piloto carro aonde, Conor? Vocês viram a blusa em que ele tá? Oh, oh! É... Oh, olha a foto antes, cara. Olha a foto antes, mano. As seitas aqui do avalanche são barrom. Estou aqui pra fazer, né? É a baguncinha, mano. Flex. Vou me esconder aqui, velho. Olha, sim. Que carro tem lá na sua casa mesmo? PRR, que atenção é FBP. Tem R35, Ferrari, Lambo e Mazda. Guia Ferrari, Guia Ferrari. Ah, chora? Mano, e se eu correr pra dentro do Nióbio? Aqui, ó. Vou passar aqui em Gripe também, mano. Aqui ninguém me acha, aqui ninguém me acha, velho. Quer carona de arrumar o carro, Conor? Aqui, 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 aqui. Ô, Mel, você tá ocupado aí, meu? Mano, aqui não tem como ninguém me achar, velho. F8 kit? Não, mandaram outra ira, velho. Já pega lá. Mandaram outra ira. Mandaram outra ira. Alô, malucão. Cadê tu? Manda essa aló aqui. Eu sei que tu não tá conseguindo falar. Eu vou deixar na loja do Vanilla aí, velho. Deixa de ir, não. Procura algum corpo lá. Se eu não estiver por lá, ele foi sequestrado. Tô aqui na arcade, vou passar por lá agora. Liguei pro CD aí, ele atendeu. Só que ele não consegue falar, ele é todo batotado. Eles vão me achar. Se eu sair daqui, eles vão me achar, mano. Ó. Vai, alemão do caralho. Fala aí, caralho. Amudo, porra. Fechou, fechou. Tô sem carro aqui. Tirou a mochileira agora, ô, vacilão. Cadê ele? Porra, é essa? Fala, caralho. O que ele não? É isso, é? Mochileiro safado. Olha lá, rapaziada. Tá sumindo todo mundo aí, mano. Eu fico no bate aí, mano. O chefe sempre acorda na mansão. Vai alguém na mansão rápido. Tô aqui do lado. Caralho. Caralho.